Fala pessoal, aqui é o Victor Palandes, estamos em mais um bate-papo aqui, mais um podcast muito massa com o Luiz Costa, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tamo junto irmão, satisfação. E falar agora de um assunto que o pessoal adora, que é o que mais surge nas caixinhas de perguntas no Instagram, o que o pessoal tem mais curiosidade, que o pessoal da famosa bomba, né? Vamos falar de coisa ruim, né? Vamos fazer, pois é. E vamos falar agora assim, falar de um modo sério mesmo, né, dessas informações, porque é difícil encontrar conteúdo bom sobre esse assunto e muita gente aprende na academia, né? O cara, olha, você quer crescer, dura e deca, você quer aceitar... Um ML. Começar a falar em ML já pode, né? E pra secar é dura, porque depois terão retém mais, né? Nossa. E estando. Então, vamos entender de fato essa questão mais hormonal e tá também um pouco no lado de SARMs, né? Que surgiu como os esteroides sem efeitos colaterais nos esteroides, né? Nossa, a promessa é linda, né? A promessa é maravilhosa. A promessa é linda. E é isso, então, bora lá. E entra um pouquinho também na questão de fármacos. Antibidor de aromatase. CERMs. CERMs. Isso. E todo o arsenal que envolve aí o meio, né? Exato. O que precisa usar também, né? Pois é. Então, bora lá. Vamos começar, então. Entendendo um pouco, assim, a base de um ciclo... Primeiro, vamos falar de ciclo, né? Você, como você enxerga a questão de ciclo e cruze, né? Você é TPC e usagens mais baixas? Existem formas de se analisar. Vamos falar desde o começo, né? O que é ciclo e TPC? Ciclo é um período que você usa uma quantidade, uma combinação de drogas. E pós um período, você faz uma terapia pós ciclo. Porque quando você utiliza os esteroides, eles inibem tua produção natural. Então, tu vai usar uma testosterona, uma DECA, ou um estanozolol, uma oxandrolona. Depende da combinação, depende do objetivo, né? Tem muito dessa. E aí você tem um período que você vai precisar parar de usar, né? Luiz, de onde saiu isso? Isso aí saiu da antiga escola. Porque a gente não tinha medicamento pra controlar os colaterais. Não se tinha informação. Não sabia qual exame fazer. Então, se fazia ciclo e TPC, ciclo e TPC, ciclo e TPC. E aí, depois do momento que a coisa foi evoluindo, a gente foi tendo acesso a bons médicos, a exames, ótimos medicamentos pra controle de colaterais. A gente começou a ver a era do Blasting Cruise. Períodos com muitas, com uma dose maior, né? Combinações. E períodos com hormônio base, que geralmente no homem é testosterona. Mulher não faz Blasting Cruise. Mulher faz geralmente ciclo sem TPC. Porque o eixo da mulher volta muito facilmente. Então, no caso dos homens, Blasting Cruise, combinação de drogas, Cruise e uma dosagem baixa de testosterona. Pra quê? Pra que se mantenha o que foi ganho durante o Blasting. Certo. Então, tem uma coisa que eu falo pra galera. Luiz, por que que não é tão bom fazer ciclo? O que você conquista no suprafisiológico, você não segura com o subfisiológico. Por quê? Porque o ciclo, você precisa ter um crash. Então, se você antes estava aqui, vamos supor, tá? 400 nanograma decilitro de testosterona, naturalzinho, fé em Deus, só whey, água, batata doce e frango. Naturalzão. E aí você faz um ciclo. Uau! 3 mil de testosterona. Tu vai ficar grande, tu vai ficar seco. Puta merda, tu vai virar um bicho, um trogolodita. Cara, hora da TPC. Você não vai voltar pro 450. Você vai ter que zerar pro teu hipotálamo sinalizar que você precisa produzir testosterona. Então, você vai a zero. Esse é o momento que você vai perder quase que tudo que você conquistou durante o ciclo. E ganhar gordura, hein? E ainda de brinde, ganhar gordura. Se você não souber controlar ali de forma efetiva, você vai ganhar gordura pra caramba. Vai ficar retido. Vai ficar feio. Então, assim, por isso que o ciclo, eu, na minha visão como treinador, eu acho que não compensa. O blast and cruise é muito mais fácil. Porque durante o período de cruise, ou a dosagem de cruzeiro, né? Onde você controla os exames, onde você vai ver o que deu de errado. O que você tem que melhorar nos exames. Qual combinação que você vai fazer da próxima, pra você ver o quanto que houve de impacto no último blast. E ali você pode trocar a droga, de repente você se dá melhor com outra. Enquanto isso, você segura o que você conquistou. Que de fato é seu, o que você ganhou no blast. Por isso que o conceito blast and cruise, hoje em dia, compensa muito mais pros usuários de esteroide. É, e o que todos os atletas seguem, né? Atletas, geralmente sim. Tem alguns atletas que fazem períodos off. Sim. Mas aí... Pouco tempo. É, os caras falam, ah, mas fulano de tal faz período off depois do Olimpia. Tá, mas o cara tá viajando pra 19 países, depois em turnê. Como é que ele vai levar as coisas? Como é que ele vai fazer exame? Como é que ele vai comer direito? Então ele prefere tirar esse período off. Só que a gente tá falando também de um cara que, né? Tá com atenção ser hora e 50 mil, pô. Ela não vai ficar em zero. Ela não vai chegar a zero, entendeu? A gente pega exames, cara, de cara que tá usando há muito tempo, ele fica 30 dias sem usar. E ainda tá, tipo, em 800, 700. O cara tá natural. É, o hormônio tá empilhado na corrente sanguínea dele. Ele não vai baixar de uma vez. É lógico que ele vai sentir, né? O impacto. Fala, opa, o negócio tá diferente aqui. Não tô mais um super-homem. Mas aí... Brasil, né? Faz parte. Ele não vai chegar a zero. Sim. Entende? Então, são períodos que eles fazem off muito curtos. E tem muita gente que fala às vezes, né? Ah, não, vou fazer uma TRT com 200 miligramas por semana, né? Ah, esquece. TRT é o médico. O que é TRT? TRT é o médico que faz é tratamento de reposição de testosterona. É pra quem é hipogonádico, tá? Você é hipogonádico? Você não tá produzindo testosterona? Aí, beleza. Você faz 125 miligramas ou até 150 miligramas por semana ou a cada... Ou uma ampola de deposteron, né? 200 miligramas a cada 20 dias, 15 dias. Depende da conduta médica. Pra fins de reposição, tá? Repor o que não tem mais, o que não tá produzindo, o que não tá sendo produzido suficiente. Isso é uma TRT. Pegou a ampolinha lá do underground, mandou pra agulha 200 miligramas, você tá tomando bomba, mano. Esquece. Você não tá fazendo TRT. Ah, não, mas é só testosterona. Você tá fazendo suprafisiológico. Você tá pra mais. Mas se você não era hipogonádico, você tá sendo mais besta ainda, porque você tá usando pouco. Você tá usando pouco, você podia usar mais. Esquece de perguntar, quanto que é uma dosagem que você... Porque isso acaba sendo uma coisa bem pessoal, né? Cada treinador, treinador que fala 400 miligramas por semana de cruz. Qual que é a sua conduta? Cara, quando a gente fala... Eu me baseio muito no coach dos coaches, né? No Cruz Aceto. O livro dele fala de 200 a 300 miligramas, né? E na prática é o que a gente vê que dá pra consertar os exames. Lembrando, o cruz é um período pra consertar os exames. Ou então descansa o bolso, né? Então o que que você consegue deixar a saúde bala? 200 miligramas, 300 miligramas. É necessário. Tá com o dobro do fisiológico. Então, ou seja, você vai segurar a massa muscular, né? O ideal é manter nessa faixa pra que você segure a massa muscular. É achar o equilíbrio, né? Entre segurar a massa, conseguir ter uma boa recuperação, a vantagem de usar esteroide e conseguir consertar os exames. Tem gente que ainda fala, né? Putz, mas eu perdi. Na verdade, o que as pessoas perdem às vezes é acabar com uma super pensação de glicogênio, né? Sim, sim. Às vezes tá mais retido, mas não necessariamente... Não tá treinando mais da mesma forma, com a mesma garra, né? E aí acaba que pode acontecer, sim, dela ficar um pouco menos densa. Mas a carne mesmo, você segura, né? Depende também do esquema de treinamento, né? Aquele esquema que eu falei, né? Ah, sim, é. Se o cara treina ali mais fofo, né? Tem ali uma hipertrofia mais sacoplasmática, ele vai acumular menos edema, ele tende a ficar menor mesmo. Agora o cara que treina pesado, ele não sente muito essa parte do físico, não, cara. Sim. E é possível fazer um ciclo ou um blast só com orais? No homem, né? No homem? Impossível. Só se jogar sinuca com a corda. Com a corda. É, não vai dar certo. Porque todo esteroide lambólico, derivado da testosterona ou não, ele inibe o eixo. Ele vai inibir ali a tua produção natural de testosterona e em determinada dose é fatal. Se você ficou sem testosterona no corpo, você tem um grande problema, né? Você vai ter problema com libido, você vai ter problema com recuperação muscular. Por quê? O derivado de testosterona, o esteroide anabólico, apesar de grudar no receptor androgênico, ele não é testosterona, né? Então se, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, oxandrolona. Tem muito cara que faz isso. Mete 20, 40 miligramas de oxandrolona solo. Aí ele inibiu o eixo. A oxandrolona não produz a função da testosterona, que é segurar libido, fazer síntese de colesteróis. Ou seja, ele vai ficar com a saúde toda bagunçada por um resultado pífio. Se quiser usar, tem que ter testosterona. Tem que se furar. Mas, Luiz, tem testosterona oral. É muito hepatotóxica. Acaba não compensando. Meia vida é muito rápida. Você joga ela agora, daqui a 8 horas ela sumiu. Ah, então eu tomo outra. Beleza, você toma outra e você não dorme. Porque ela aumenta muito a agressividade momentânea. Então você não consegue dormir. E o fígado que derreta, né? Porque não dá pra segurar não, cara. É treta. Pois é. Então, meu, vai fazer ciclo. Tu que é o homem, vai fazer ciclo. Gel também, adesivo, ciclo também não... Cara, não chega num suprafisiológico. Você vai ter que passar o dia todo aqui, ó. O corpo inteiro vai ter uma banha de gel. É, vai ter que tomar banha de creme de testosterona. Meu, se você desceu pro play, vai brincar, mano. Vai brincar. Toma aquela furadinha. Normal, pô. Faz parte. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Não dá. Tem coisa que não dá pra fugir. Sim. E agora tem uma questão que você já postou, já. Vou trazer isso do seu Instagram. Tem a questão da guerra de Deposteron e Durateston. As duas testosteronas de farmácia. Tem nebido também, mas nebido é mais... É um do Cirinato. É, é um mesmo. Então, Deposteron e Durateston. Durateston tem a questão de ter quatro ésteres, né? Isso, isso. Quatro ésteres e acaba que bagunça as meia-vida. Exatamente. Então, explica um pouco. Qual a sua preferência de éster? Se existe? E questão até de frequência de aplicação, né? A notícia ruim que eu tenho que dar pro pessoal é que a Durateston descontinuou. Já não tá produzindo. Quem era fã vai ter que ir pro Cirinato de todo jeito. Não tem o que fazer. Não tem fuga. Se você gosta de usar de farmácia convencional, da indústria farmacêutica, a Durateston já paralisou. Então, só tem a Deposteron. Ah, tem não quis mais fazer? Parou a produção. Eu não sei o motivo certo. Não dá lucro, né? A verdade é que não dá lucro. É muito barato. Dez conto? Não é. Dez conto. Não dá lucro. Vamos lá falar sobre a questão prática dela. A gente vai escutar de grandes autoridades que testosterona é testosterona, né? E, na verdade, não é bem assim. O homem, ele tem um... Se você for analisar os níveis de testosterona do homem durante a vida dele, ele tem ali... Ele começa pequenininho, ele começa a produzir, produzir, até uns 10 anos de idade. Chega dos 10, 15 anos, período da puberdade, ele tem aquele boom, né? Sobe a testosterona, que é onde o menino começa a falar grosso, criar bigode e fica doido de libido. Aí ele tem aquela alta de testosterona. Chega um momento ali, 18, 19 anos, 17 anos, estabilizou. Fum! E ali, ele vai permanecer em um nível contínuo. Talvez algumas pessoas até dêem uma leve subida. Até os 45 anos, mais ou menos. E então ele começa a cair. Perceba. Esse nível é contínuo. Apesar de ter oscilações durante o dia, pelo círculo cicadiano, você vai ter essas oscilações. Mas elas são pífias, perto dos níveis que são mantidos de forma fisiológica, de maneira crônica. Aí o que o cara quer fazer? Pô, Luiz, então vamos mandar uma dura aqui, né? Um ml de dura. É o clássico, né? Um ml de dura por semana. Os caras falam. Cara, é top. Por quê? Vai bater primeiro muito bem, né? As primeiras semanas vai ser uma maravilha. Pum! Vai dar o acetato, né? Tem uma cacetada que você vai tomar. São quatro ésteres diferentes. Um vai bater rápido. Aliás, é um ultra rápido, um rápido, um médio e um lento. Ah, é lindo então, Luiz. Vai bater todo dia? Não. Você vai apanhar todo dia. Por quê? Porque o homem não foi feito pra ser oscilante. Ele precisa ser contínuo. O que que acontece? Mas assim, Luiz, a meia-vida não é um pra dois, um pra... Tá, a meia-vida quer dizer o tempo que o medicamento faz ação no corpo. Não quer dizer o tempo que ele dispensou metade exatamente. Por quê? Existe um negócio chamado pico. A farmacocinética de cada éster tem um pico. Esse pico é onde ele tem a maior concentração. Ele geralmente acontece antes da meia-vida. Geralmente é na metade da meia-vida. Então você tem picos em diversos momentos com níveis diferentes. Diversos ésteres dando ali picos. Isso a longo prazo? Eu já vi casos terríveis, cara, de acne. Casos terríveis de problemas com humor, problemas com libido. A gente vê também retenção hídrica. Pode acontecer. Cada um vai ter um colateral, um sintoma diferente. Luiz, tem... Mas eu me dou bem. Cara, graças a Deus pra você. Porque é difícil de ver. Então eu costumo dizer... Luiz, dá pra estabilizar a dura? Dá. Aplicando todos os dias. Fracionando a dose semanal, aplicando todo dia. Aí se a gente... De um lado a gente tem um cara que não quer tomar nenhuma agulhada. Do outro a gente quer um que só dá pra aplicar todo dia. Pô, aí fica difícil, Luiz. Pô, todo dia eu vou ficar igual uma tábua de pirulito. Como é que eu vou fazer? Cara, muda pra um éster mais pesado. A gente tem hoje no mercado o cipionato. Eu não gosto do cipionato. Porque a farmacodinâmica cinética dele é diferente do enantato. Eu gosto do enantato. Ah, mas Luiz, a diferença é de um, dois carbona. Tá, mas o pico dele é diferente. O pico do enantato, ele dá em 24, 48 horas. Enquanto o pico do cipionato vai dar lá pra cinco dias. Então por isso que o pessoal fala que o cipionato demora a bater. Por causa da dinâmica do medicamento. Eu prefiro o enantato. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Cara, desculpa, mas a Anvisa não tá aí pra ajudar ninguém. A verdade é essa. Ela não tá aí pra ajudar ninguém. Você vai ter que se virar. Você vai ter que fazer sua corridinha. O enantato, eu acho que é o éster melhor. Por quê? Eu consigo estabilizar ele aplicando dia sim, dia não. Ou três vezes por semana. Então a maioria do tempo a pessoa tá estável. E aí ela consegue estabilizar os níveis e chegar naquilo que eu te falei. mimetizar o ciclo natural que o homem foi feito pra estar até do começo ao fim da vida dele. O corpo meio que se acostuma a ter aquele valor mais suprasivo. É, o homem não consegue oscilar. Cara, a mulher ela deve ter uns quatro hormônios diferentes dançando a semana inteira durante todo o período menstrual. Aí a gente bagunça, a gente zoa, né? Olha lá, tá louca hoje. É isso, pô. Você vai ter a oscilação de humor que a mulher tem. Só que a mulher foi feita pra isso e tu não. Então tu vai surtar dez vezes mais, entendeu? É, ainda mais que a questão da testosterona traz muita agressividade, né? Traz. A testosterona, cara, ela traz aquela sensação de 3D do homem, sabe? De dirigir, tá vendo tudo. Vai bater em alguma coisa, ele tira, né? O pai salvador, né? O macho alfa, né? Que pega o filho correndo no meio da rua pro carro não atropelar. Isso é característica do homem por causa da testosterona, cara. Ela tem essa parte. A parte de força, de agressividade, de atitude. Ela vem da testosterona, pô. Então, imagina tu ficar dançando com esse tipo de coisa, né, cara? Não é muito legal. E aí tem muita questão agora até já entrando nos fármacos, né? Muita gente que já começa, por exemplo, a tomar uma durateston, uma depostron, ou um underground, o que seja. E aí já entra com um panastrosol, por exemplo, né? E quais são as implicações dos inimidores de aromatais? É um medo muito comum porque é um colateral persistente. A ginecomastia. Eu operei há 30 dias atrás a minha gineco. Eu tenho desde a adolescência. Por ser um colateral que é normal, é comum acontecer, ele tem uma prevalência, um terço dos homens existentes na ginecomastia. Então, a prevalência é muito grande. As pessoas tomam ali de forma de proteção. Às vezes, ela não vai ter o colateral. O cara que falou pra ela tomar um ML de dura, falou pra ela tomar um anastrosol por dia também. Um MG. É, um anastrosol por dia. O que que acontece? Onde nasce esse problema todo? A pessoa faz isso pra que não suba os níveis de estrogênio no corpo dela. Esses níveis de estrogênio, teoricamente, é o hormônio feminino. E isso desenvolveria a glândula mamária. Então, ele já toma ali com precaução pra não acontecer. Só que o estrogênio, ele tem algumas funções. Ele tem ação na síntese de colágeno. Tem estudos mostrando que pessoas que tomaram inibidores de aromatase tiveram ali um enfraquecimento de tendões, enfraquecimento de articulações. Enquanto as que não tomaram fazendo ciclo, ela não teve problema algum. Até mulheres com questão de câncer, que tem que tomar, elas sentem mais os articulares. Inclusive, ele é um medicamento pra câncer, né? Pra inibir os cânceres que são alimentados por estrogênio, né? Então, ele foi feito pra isso. E tem essa prevalência também nos estudos científicos desses. Que é visto que a mulher tem menos densidade mineral. A menopausa em si, né? A menopausa, a mulher vai ter abaixo do estrogênio. E é onde ela começa a perder tecido mineral, depósito mineral, né? Os ossos ficam mais frágeis. É onde desperta aquelas doenças, né? Estoporosa, atroz, atrite e tal. Aí, gera isso aí. O que acontece? Não só obstante sendo... Fazer parte na síntese de colágeno, ele tem ação no perfil lipídico. Então, é notada uma piora do perfil lipídico quando a pessoa zera o estradiol. Porque o anastrozol, ele cracha. Ele bota o estradiol no chão. Então, ele é bem perigoso. Inclusive, pra controlar a ginecumaxia, é o que eu menos uso, cara. Muito fácil quebrar o estradiol. Depois você para e tem o rebote, né? Porque ele é não suicida. Ele é um não suicida. Ele é um inibidor que ele sequestra o estrogênio, digamos assim, né? É como se você pegasse o bandido e botasse na cadeia. E aí, o anastrozol é a cadeia. Ele segura o bandido lá. Você abriu a porta da cadeia, o bicho sai doidão lá. É um monte. Botou nada. Tá lá. Ele só impede que ele não se ligue em lugar nenhum, né? Então, eu utilizo... E aí, tem outros poréns, né? Existem estudos recentes mostrando que o dano neurológico, pra quem fica com o estradiol zerado, é maior. Então, o estrogênio, o estradiol, ele é um neuroprotetor. Veja só. Enquanto a gente usa esteroides, por exemplo, a nandrolona, que tem um potencial, a trembolona, tem um potencial de neodrogênio ativo, você acaba gerando uma proteção. Pô, Luiz, mas se eu tiver gineco? Irmão, não é todo mundo que vai ter. E se tiver fácil resolver, né? Meu, a gente tem tamoxifeno, haloxifeno, tem ezemestano, que você vai conseguir manter o estradiol controlado sem crachá. Então, existem formas, pô. Existem formas alternativas. É, cara, é aquela história, né? É caro, né? O tamoxifeno não é caro, mano. Apesar de o tamoxifeno... Ah, o tamoxifeno inibe os... Baixa os níveis de F1. É uma balança, cara. Você prefere correr o risco de ter uma lesão? Ah, sim, outra coisa importante. O estrogênio tá muito ligado à libido. Então, tem caras que usam... Que usam anastrozol, cara, que a libido fica uma merda. Uma merda. Então, o cara tá mal-humorado, com a libido zoada, com dor em juntas e articulações e com menos juízo do cara. Sim, não vale a pena. Compensa o anastrozol? Eu acho que compensa. Eu acho que compensa controlar se houver o colateral. Hoje, sem a glândula? Cara, eu tô rindo. Eu olho pra um anastrozol... Ah, você tirou a glândula. Tirei a glândula. Eu olho pra um ezemestano, pra um tamoxifeno, dou risada dele. Ah, deixa ele lá, cara. Deixa o estrogênio. É, cara. Existem algumas teorias que falam que o estrogênio tem uma ligação ali com os receptores de mineralocorticoides. Os receptores acabam se ligando com o cortisol e tudo mais. E aí você tem um aumento do líquido, né? Que fica ali no corpo. Só que, cara, alguns atletas usam, né? Só que, cara, eu acho que numa finalização dá pra tirar tudo, né? Beleza, pode impedir de você ver o físico tão claramente durante o cutting, né? Mas ainda assim, muitos atletas utilizam, tipo, meio miligrama cada dois dias. Sim. Então não chega perto da dose que a galera tá usando por aí. É, um miligrama por dia. Um miligrama todo santo dia. Exato. Às vezes porque tá tomando 200, 250 mg, é 1 ml de testosterona, né? Então não... É, cara. Outra coisa que também ajuda bastante a não ter esse up muito grande de estradiol é estabilizar. Essas dançadas que você dá dura testosterona. É muito comum você ver isso. Essa dançada com o eixo, né? Com os níveis de testosterona, facilita uma aromatização. Então uma hora está com a testosterona baixa, outra hora está mais alta, outra hora está abaixo, está mais alta. E o estradiol não. O estradiol, ele é constante, ele é frequente. Quanto mais proeminente ele fica proporcionalmente à testosterona, mais ele mostra os sinais dele. Então você manter equilibrado essa relação testosterona-estradiol é muito importante. Então a frequência das aplicações é o que define isso de fato. Por isso que eu falei. A gente pega o enantato, consegue estabilizar dessa forma. O supionato você consegue estabilizar duas, três vezes na semana também. Agora dura testão. Tem que ser tudo disso, senão você não consegue. E aí, se você tiver uma chance de ter problema com estradiol, você vai ter com certeza. Sim. E no caso da testosterona também, você... A frequência de aplicação dela vai influenciar nisso, assim como o éster, né? Sim. E quando a pessoa, ela, por exemplo, coloca uma outra droga aí, como que lidar com essa questão de, por exemplo, a nandrolona, ela pode aumentar a trembolona, pode aumentar a prolactina. Sim. E aí, como é saber se a platina que tá alta ou se é o estrogênio que tá alto? Muita gente tem também essa... Sim. Em primeiro lugar, exames laboratoriais, né, cara? Em segundo lugar, é entender que a testosterona precisa ser estável. Os outros hormônios, não. Então, você vai ver gente falando, tomar oxandrolona de 8 em 8 horas, porque é a meia-vida. Isso é pra quem tá queimado, tá? É um medicamento feito pra quem tá queimado. Na bula, tá na bula isso aí. Não vai tá... Pra você ficar grandão, toma de 8 em 8. Não, pô. É um fármaco que aumenta a agressividade. Eu tenho um colega que, recentemente, ele entrou em contato comigo e falou, Luiz, batia a nave com a trembolona, fiquei puto, fiquei zoado. O shape ficou bom, mas eu fiquei zoado. Falei, por quê? O que você fez, bicho? Tu não sabe usar essa merda, não? Ele, cara, eu estabilizei ela, dando todo dia o shot. Falei, você é louco. Você vai mugir, pô. Você não é gado, né, pô? Você não é gado, mano. O bagulho foi feito pra gado. Você tem que fazer o quê? Usar o efeito benéfico dele num período oportuno. Pré-treino, né? Você vai treinar? Usa oxandrolona de pré-treino. Ela vai aumentar a tua força. Isso vai fazer com que você consiga pegar mais carga, recrute mais unidades motoras. Você tem um aumento de volume e load e acaba tendo o melhor resultado. Não é a ação do fármaco em si, entendeu? Manter aquela ação constante. Meu, pega o gente, não consegue dormir direito, tá agressivo. Tá que cardia, já peguei. Crise de ansiedade. A única coisa que eu fiz. Falei, então você para de tomar oxandrolona assim, tá? Toma no pré-treino agora. Acabou o problema da pessoa. Sim. Entende? Não é todos os fármacos que precisam estar estabilizados. O pico plasmático na hora certa, né? Justamente, cara. O pico plasmático é o máximo de ação do medicamento. Você usa ele num período oportuno. Então, vai usar um oxandrolona, hemogeninho. 40, 50 minutos antes do treino, você toma. Você vai virar um cavalo no treino. Acabou o treino, você sai uma pomba. Suave, treinei bem, tô tranquilo. Então, essa é a importância. É muito interessante isso, cara. Eu vejo muitas pessoas errando assim, tentando estabilizar. Você fala em estabilidade plasmática, a pessoa tenta estabilizar tudo. Não precisa. Só testosterona. É, pô. Uma deca? Ah, Luiz. Posso aplicar todo dia também? Pode. Não vai fazer diferença. Uma bold. Não vai fazer diferença. São hormônios que não te bagunçam tão facilmente. Então, você aproveita ali a agulhada que você vai dar, joga ela dentro da serinha e manda junto. Agora, você tentar estabilizar a trembolona, oxandrolona. O derivado de DHT, ele tem essa característica de aumentar a agressividade, né? Uns mais, outros menos. E a trembolona também, porque ela é um fármaco misterioso. Uso ainda, né? Complicado. A gente não entende muito bem da ação dela. O que a gente sabe é que ela deixa puto. Tem um estudo lá, cara, mostrando que foram vistos os afluentes em torno da criação de gado onde se utilizava a trembolona. E foi visto que o comportamento dos peixes mudou. A parte reprodutiva dos peixes mudou. Eles brigavam com mais frequência com os metabólicos do mijo do gado da trembolona. Olha só a potência do negócio, cara. Então, é complicado, meu. Complicado. E a questão da trembolona, que muita gente pergunta, né? Mas só atleta tem que usar, né? Será que uma pessoa, um usuário recreativo deveria se envolver com o trembolona? E como é a sua visão em relação a isso? Ela é tão maligna, assim, que as pessoas deveriam ficar longe? Assim, as pessoas deveriam ficar longe de tudo, né? Se a gente for levar o pé da letra. Mas, assim, ela é muito diferente dos outros? Tá no jogo, né? Cara, eu já vi boldenona, por exemplo, causar crises depressivas fortíssimas. É um medicamento veterinário. Então, ela vai ali mexer no dopa, no gaba, vai acabar desbalanceando. E você pode ficar depressivo. Tem pessoas que sofrem disso. Tá baixo. Tem pessoas que vão ficar mais tristinha com boldenona. O problema é que a trembolona, ela é o contrário, né? O colateral dela é deixar o cara mais agressivo, mais puto, mais nervoso. E o cara nem percebe, às vezes. Mais apático. É porque é gradual, né? Ele não vem ali um soco. O soco é bom dela, né? O soco é gostoso. Porque as veias, tudo sobe. Você fica forte, fica cheio. Só que, o que acontece com a trembolona? A gente não entende muito dela, mas alguns mecanismos dá pra entender. Ela tem um aumento abrupto da dopamina. Esse aumento abrupto da dopamina vai te deixar bombando. Só que com o aumento da dopa, você vai ter uma queda também. Essa queda, o feedback negativo do aumento é o aumento da prolactina. A prolactina é o hormônio da amamentação. Então, quando você tem esse aumento do hormônio da amamentação, você fica um pouco mais reservado, digamos assim. E essas altas de dopa, conforme você vai batendo lá em cima, o corpo vai ficando menos sensível à dopamina. Então, a dopamina é um hormônio que tá ligado à euforia, né? É um hormônio ligado ali à alta, né? Conforme você vai ficando excessivo, você não tem mais alta. Você vira um cara retilíneo. Tanto que é muito comum você ver o cara apático com trembolona, né? Você vê o cara com zero amor, sabe? A mãe morre e o cara tá... É, pode botar o shape. É, mano. É o que acontece. Por que acontece isso? Cara, a galera não sabe usar. Você percebe que não é do dia pra noite que o cara fica pático? Não é de uma hora pra outra que ele vai ficar puto. Não, as coisas não acontecem com uma dose, assim, tão pequena ou tão alta. Tudo demora um tempo. Então, se o pessoal soubesse usar, dava pra usar. Eu tenho TDAH. Eu me dou super bem trembolona. Porque ela aumenta o meu foco, aumenta a minha atividade. Até oito semanas. Passou disso, começa... Perdeu o efeito, eu tenho que subir a dose. Perdeu o efeito, eu tenho que subir a dose. Conforme vai subindo, né? Você vai reforçando aquele mecanismo. Mais ainda. Chega uma hora que não vai funcionar mais. Fica insustentável. Eu acredito que a dosagem máxima da trembolona é ali até 300mg. O máximo. Mas é, ó... Estourando. Então, eu trabalho de 150, 200mg. Só tem benefício, cara. E o Western, algum... Eu gosto de usar o acetato. Sai mais rápido. Sai mais rápido do corpo. E se o cara for bem calejadão, se ele já entender, dá pra usar um enantato com aplicação no começo da semana. Você pode aplicar segunda, quarta. Na sexta já foi embora, ele passa o fim de semana igual um teletubbies. Não fica nervoso. Agora, você ter um... Porque ele já tá baixando, né? O enantato, ele tem essa característica. No outro dia, ele bate o pico. No terceiro, segundo dia, ele tem ali a metade do tempo de ação e ali depois ele vai caindo, né? O pico foi embora, vai caindo o efeito da droga. Mas, assim, tem que ter muita habilidade, cara, pra usar o enantato. Eu prefiro acetato mesmo. Porque você dá-lhe a pancada, vai treinar feliz, volta pra casa, acabou. No outro dia, você tá bala, tá zero. Entendi. Entendeu? Então, assim, a pessoa não sabe usar, cara. A pessoa não sabe usar trembolona. Se você não sabe usar, melhor ficar longe mesmo. Entendeu? Sim. Geralmente, o pessoal abusa na dose, abusa no tempo. É uma droga altamente ferrenha pro perfilipídico. Ela destrói o perfilipídico da pessoa. Então, é delicado. Delicado. O pessoal não sabe usar. Resumindo. É. E no caso, quando bate, quando aumenta a prolactina, e no caso, o melhor mesmo a se fazer é cabergolina? Não tem outra coisa, né, pra se fazer cabergolina. A prolactina, em primeiro lugar, ela vai sinalizar negativamente a entrada de testosterona na célula. Então, a célula não fica tão permeável à testosterona. Você vai ter esse problema com a dopamina também. Enquanto a prolactina estiver alta, a dopamina não vai se sensibilizar tão facilmente. Tem que baixar. O homem não foi feito pra ter a dopamina alta, né? Resumindo, é um hormônio relacionado à amamentação. Então, a prolactina é. É um hormônio relacionado à amamentação. Então, você tem... É muito comum, cara, tu ver quadros de hiperprolactinemia em pessoas que consomem muita pornografia, porque ela tem descargas frequentes de dopamina. Pessoa que consome muita maconha, ela tem muita frequência de dopamina ali. E a prolactina, ela não é degradável quanto a dopamina, né? Ela é ali... Ela é insistente. Você não usa, você não amamenta. Entendi. Ela fica lá. Ela fica lá. Então, ela desce muito lentamente. E ela não tem benefícios, né? Não é como o estrogênio que tem uma cascata de... Não, ela não tem benefício. Ela não participa de absolutamente nada para não ser a amamentação. Eu não sei nem porque o homem tem dopamina. Eu acho que é um mecanismo até de defesa, né, cara? Pode ser. Pode ser. Pode ser um mecanismo de defesa do corpo com as altas de dopamina. Eu sei que a Trembolona faz isso aí. É que a dopamina alta também é da bipolaridade, né? É, pode trazer. Fazer também a parte de dessensibilização do dopamina, né? Você pode ficar ali um cara cada vez mais dependente. Cara, eu acho que é bem... Se tu parar pra pensar, é bem parecido o efeito das drogas, né? Com a cocaína e tal. Sim, verdade. Ela vai causar esse efeito. A saturação e a tentativa do aumento da dose. Eu acho que talvez a prolactina sirva pra isso também, né? Pra te mostrar que, ó, não dá pra ficar aumentando a dose. Na seguradeira. Na alta. Pois é. E tem muita dúvida sobre relação à combinação de esteroides, né? A combinação perfeita. Você acha que isso realmente existe ou, na verdade, o que acaba importando mais é a quantidade semanal mesmo, né? Existe, cara. Existe. Existe, existe. Sinergia? Existe. Não dá pra ser hipócrita falar que não existe. Que dá pra secar com década. Dá, pô. Mas tu não vê o físico da mesma forma. A gente tá aqui no jogo por causa de algo estético. Ponto. Dá pra secar com década? Dá. Mas a década puxa água. Porque é a característica do medicamento, tá? É o medicamento. Então a característica dela é mexer com os receptores de aldosterona. Ela carrega um pouquinho de água ali. Os minerais que ela fica junto ali no trabalho que ela faz no corpo. Ela vai ter ali um desbalanço osmótico e vai deixar um pouquinho mais de água na pele. Se a gente tá lutando por algo estético, cara, não seria a melhor opção secar com deca. Entende? Sim. Então é melhor utilizar uma droga que o quê? Que tenha outro tipo de efeito. A trembolona, ela aumenta a quantidade de... Vai ficar mais vascularizado. Tu vai ficar mais cheio de ósido nítrico. Vai aumentar ali aquela quantidade. Então dá um efeito estético bom. Isso em conjunto puxa a água pra dentro do músculo. Então por isso que é muito utilizado. O estanozolol tem um efeito bem parecido também. Ele tira a água do interstício, né? Sim. Então ele melhora... Ele melhora o aspecto do músculo. Então não é que tem droga... Tem droga que realmente, tipo, vamos falar deca. A deca ela é bem anabólica. Então é uma parte que é legal pra usar no bulking, né? Sim. Então a boldenona... A boldenona não é muito anabólica, mas ela aumenta bastante as células vermelhas. Então digamos que ela é um hemogeninho de longo prazo. Sim. Então ela aumenta o tamanho do músculo, né? Então você tem uma expansão da face. Sim. Talvez seja interessante. Ninguém sabe. Eu não costumo usar, porque ela aumenta muito o hematólico. Certo. Mas pode ter um uso. Pode ter algum tipo de uso, né? A pessoa pode, de repente, ficar fazendo um bulking e quer ficar um pouquinho mais seca. Ah, não, não vou usar deca, não. Eu quero usar uma bolde mesmo. Usa bolde. Tanto que a oxandrolona, por exemplo, é uma fármaco que eu uso em bulking e crutch. É, com menos dois. Não, tranquilo. Dá pra usar nos dois períodos. Então acredito assim, não existe uma droga específica pra cada período. Não existe droga lipolítica. Esquece isso aí, cara. Ela tem um efeito diferente no corpo. Cada droga tem um efeito. E é mais... Custo-benefício é melhor em determinados períodos. Entendeu? É só isso. E pra mulher, né? Você tem até um post que é polêmico, né? Que fala que você não recomenda a Oxam pra mulher, né? Não, não recomendo. Então, por que não? E quais são as drogas que você mais enxerga como úteis para as mulheres? Quando a gente fala em droga pra mulher, existe... Eu divido em dois. Primo Bolan e todo o resto. Dois grupos diferentes. Primo Bolan, cara, é o supra-sumo. É o melhor que tem. Baixa androgenicidade. É bem anabólico. Então, ele traz um aspecto diferente pro músculo. É uma droga tópica. Colateral, muito baixo de colateral. Dá pra controlar, geralmente, quando aparece. Então, putz, meu. Excelente. Mas aí, tem todas as outras, né? Primo Bolan é difícil de achar. É caro. O que eu faço? Ah, vou tomar uma Ox. Tá. Você vai precisar furar também, né? Então, justamente, né? Primo Bolan, você vai precisar se furar. Vamos lá. A Oxamdronina é um derivado do DHT. O DHT, né? É a testosterona reduzida. É o subproduto da redução da testosterona. O que acontece? É uma testosterona altamente androgênica, o DHT. E ela é um derivado dele. Então, você tem ali um fármaco bem androgênico. Um fármaco que vai ressaltar muitas características masculinas. Então... É, você tem uma mulher que vai tomar uma Ox. Pô, Luiz, então, quanto maior a dose, maior o colateral, maior o efeito. De fato. Pra ela fazer um efeito positivo, de 10 a 15 miligramas no máximo. A gente tá falando de uma Oxamdronina decente, real, né? Sim. Boa. Então, de 10 a 15 miligramas, pra ela não causar colateral. É claro que cada mulher vai ter um colateral. Umas vai cair cabelo, outras vai engrossar a voz. Engrossar a voz, já era, né? É, a voz e a disfonia é algo assim, é um colateral bem chato. Voz de pato. Vai ficar igual a cuca, né? Vai mudar o rosto, o rosto pode ficar mais quadrado. Pode aumentar o sino, né? Vai embaixo, pode ficar com o sinão. Então... E também não volta mais. Não volta, é bem difícil voltar assim, cara. Então, o colateral da mulher, ela é muito insistente. Então, e geralmente o dano é impactante. O que acontece? A gente tem que parar pra analisar exatamente isso. É o custo-benefício do negócio. Vai ser interessante eu utilizar mais do que 10 miligramas? Vai ter mais colateral. Então, eu preciso usar menos, né? É, nós temos que usar menos. Então, o efeito já não vai ser tão grande, né? Não vai ser tão grande. Então, tem coisa melhor. Entendeu? Tem coisa melhor. Então, se a gente tá falando, por exemplo, aí, de uma droga que tenha uma característica pra deixar o físico mais polido, mais legal. A trembolona, né? Vai aumentar o tamanho de volume celular. Não é tão androgênica, né? Não é tão androgênica. Ela é derivada... Ela é uma progestina, né? É um hormônio que a mulher já tem no corpo. Então, ela é derivada de uma progestina. Ela tá ali, presente na corrente sanguínea. A mulher tolera muito melhor a trembolona do que o homem. Só que, é claro, dentro da dose adequada. Por quê? A mulher, ela tem uma sensibilidade. Os receptores da mulher são muito mais sensíveis do que o dos homens. Então, se você der 200mg de testosterona pra uma mulher, ela vira um bicho. Enquanto o cara não vai acontecer quase nada. Entendeu? A mulher, ela é muito sensível ao hormônio. Então, a trembolona, até umas 45mg, eu já vi testes muito bem sucedidos, zero masculinização. Então, é um negócio louco, né, cara? Você não imagina, né? Doideira, né? É. Ela é muito mais válida do que a oxandrolona, por exemplo. Mas que é a Masteron também. A Masteron? Que costuma ser uma opção também. Cara, a Masteron... Porque também é derivado de DHT, né? É, é um derivado de DHT e é bem parecido com a oxandrolona, cara. Sim. Eu não acho válido, não. Estano Zolol pra mulher é a pílula do machinho, né? Botou, vai dar ruim. É, dá uma semana. É, uma semana tomando que vai dar ruim. Não tem pra onde correr, cara. Aí, às vezes, compra uma oxandrolona ruim, de uma fonte ruim, e eu que saio cara, aí copo estano. Aí, meu, vai virar cuca, meu. É. Vai escolher o jacaré errado aí pra virar. É, são as únicas opções mesmo, né? Porque aí você vai pra nandrolona, extremamente... Nandrolona, ela é cara, dá pra usar. Dá pra usar, mas é bem parecido com a trembo, né? Talvez, a parte da apatia vai acontecer com todo mundo, tá? A mulher, geralmente, ela não fica estressada com a trembo, porque a dose é muito baixa. Então, o pico de dopamina é muito baixo. Só que a apatia vem. Não tem como. A pessoa fica apática, fica pau quebrando, o mundo explodindo, e ela... Ah, legal. Bota o shape. É, fica assim, cara. E não tem pra onde correr, não. Isso aí é todo mundo. Então, assim, tu pode até oscilar. Períodos com, períodos sem. Você pode utilizar uma droga menos androgênica, um pouquinho mais anabólica em outros períodos. O ideal da mulher mesmo, que a gente fala, é usar um tempo, parar um tempo, usar um tempo, parar um tempo. Certo. Eu acho que é o mais adequado. A nandrolona dá pra utilizar, tá? Mas é como aquilo que eu falei, né? Ela é mais anabólica, ela embaça um pouquinho o shape. A mulher, geralmente, ela é um pouquinho mais chata com isso, né? Ficar com flanquinho e tal. A mulher não gosta. Sim. É complicado. E só pra gente finalizar na parte de hormônio, tem a questão de dosagens, né? Uhum. Muita gente fala, a gente vê muito no Instagram, ah, não, cuidado com a dosagem, alta dosagem, baixa. O que é alto e o que é baixo? Um blast, por exemplo, de homem, né, Monpea? O que seria um exagero? O que seria uma quantidade honesta de um blast? Eu, Luiz, eu tenho uma visão mais moderna da coisa. Que, na verdade, de moderna, não tem nada. A galera acha que na época do Rony Collin, na época do Milos, esses caras utilizavam doses cavalares. Na verdade, não. O que a gente escuta de relato é que eles utilizavam bem pouco. Algo em torno de 700, 750 miligramas. Só de testo. Então, em época de competição. Você fala, pô, só isso? O cara com 150 quilos? É, o cara com 120 quilos. Eu já troquei ideia, já troquei algumas palavras. Na época eu não entendia muito, mas ele me deu uma informação, assim, que virou a chavinha na minha vida. Eu vim de uma escola de, né, de H15, né? A gente colhe os frutos disso ainda, né? Esse daí era bom. Então, muita droga e tal. E eu, no comecinho que eu tava começando a estudar, eu mandei uma mensagem, cara, despretenciosa pro Chris Aceto. E ele me respondeu, caraca, eu vou até jogar o print, eu apaguei meu nome com medo dele nunca mais falar comigo, tá ligado? De eu mostrar aquela imagem e ninguém nunca mais fala comigo. Ele não falava comigo, mas... E... Eu risquei o nome do negócio e não deixei a original. Mas ele fala que, cara, é 350 miligramas de trem no máximo, totalizando 800 miligramas de droga total. Nossa, merda. Então, assim, é pouco. O que a gente escuta falar, ele fala entre outras coisas. A gente tá falando de um GH, né, de uma insulina. Que a insulina, eles... Salva bastante, né? Salva, porque tem ali o efeito positivo dele, permite que o cara consiga treinar, se recuperar melhor, né? Tem uma ação lipolítica de fato. Ou seja, meu, se for pra tu ficar mexendo de droga, cara, investe no GH, né? Investe no GH. Procure um médico do esporte, pegar uma receita pra buscar o GH lá na farmácia. Porque aí você tem uma... Geladeira, certinho. O GH tem que ser gelado. Não adianta ser esses canetinhas que vêm quente. Não, esquece. Por isso até que o apelido é gelo, né? É gelo, pô. Porque o bagulho tem que ficar gelado do começo ao fim da produção. Então, você vai investir em hormônio? Cara, o hormônio, ele tem um custo de saúde muito grande. Então, eu acredito que, assim, reta final de preparação, só injetável um grama no máximo, mil miligramas. E aí, você vai botar entre orais aí, coisa de 300, 400 miligramas. No máximo, preparação. A gente tá falando de uma preparação onde a saúde é... A gente encosta a saúde ali pro lado e fala, quer título? Depois a gente vê isso aqui. Então, no máximo, na hora que a gente não liga pra saúde, é isso aí, tá? Um grama e meia, 1.3. Pois é, e a gente tá falando de um cara, às vezes, que tá usando... O cara tem 70 quilos, né? Pô, com 400, o cara vai crescer pra caralho. Se não crescer, tá ruim a dieta, tá ruim o tempo, né? Tá, tem alguma coisa de errada. Digestão tá zoada. Talvez ali o metabolismo não esteja ali adequado. Tem outra coisa. Ou, às vezes, é só tempo mesmo. Cara, você não precisa muito. Segue o curso normal da coisa. Ah, mas fulano virou pró em 5 anos. Mas fulano é uma berração. Fulano é uma berração. Você não é, às vezes. Então, respeita o tempo. Não tenta forçar a barra. Porque o preço disso é saúde. A gente trabalhar nesse limiar, cara, entre a dose do veneno e do remédio, sabe? O que vai ser benéfico? O que vai ser um malefício? A gente tá nessa corda bamba o tempo todo. O problema é que o benefício a gente consegue controlar até certo ponto. E quando começa a ser deletério, quando começa a ter um custo de vida, você pode estar encurtando seus anos na Terra. Então, compensa pensar um pouco mais antes de abusar. Estou falando aqui pra vocês, cara, de um relato de um coach que tem vários olímpicos. Tem vários olímpicos. O cara era coach do Jay Cutler. Sim. Então, ele não tem necessidade de mentir. É. A gente, o Chris Bumpster já falou isso, né? O coach dele falou isso. O Iain. Ele falou, meu, ele usa 600 miligramas de testo em off. Sim. Então, assim, cara, esse pessoal não precisa mais mentir. O nível que eles chegaram, eles não precisam mentir. Então, bota fé. Pelo que eu vejo meus amigos que tem por aí, que tem atletas profissionais também, mesma coisa, cara. Mesmo ritmo. A droga não é o segredo da coisa. Não é o segredo. Se fosse, né? Porque eu vi uma pesquisa, fizeram uma pesquisa com gente de academia, né? Foram perguntando de forma anônima, né? Você já usou? Você já usou? Já usou? Acho que 70, se eu não me engano, foi nessa média. Não vou falar precisamente, mas 70% das pessoas que já treinaram alguma vez já usaram alguma coisa. Só que você não vê 70% dos praticantes com shape da hora. Do Mister Olimpia. Exato. Então, a questão é, não é a droga. Se, eu já me perguntava, é uma pergunta clássica, né? Se não houvesse as drogas, né? Os campeões seriam os mesmos? Sim. Seriam os mesmos. Menores? Menores, talvez não estão condicionados. Seriam os mesmos. Tá mais ligado ao trabalho duro, à genética, a fazer o que tem que ser feito e não pra mais nem pra menos. É muito mais ligado a isso. Treina igual o Coleman, treina igual o Sebum, pra ver se... Você não vai ficar igual os caras. Os caras... Os caras... Os caras pesados, pra caralho. Tá aí, o Nicola e o Monge teve um monte de problema, né, cara? Um monte de problema. E... Tá aí você fala, ah, mas o Arnold treinava sim, então eu posso treinar também. Cara, você não é o Arnold. Você não come o que o Arnold come. É uma velha história. Sim. Tem a genética do Arnold. Você não tem a genética, o nível de recuperação deles, né? A gente tem ali uma época obscura, que tirava GH de cadáver, né? Não tinha, era meio doido o negócio, né? Só que de antemão a gente tinha um pessoal mais cauteloso, né? Eles não utilizavam tanta droga, não faziam Blast Cruiser, porque não tinha medicamento pra controlar a ginecomastia. Às vezes fugiam até de testo, né? Sim, sim. Às vezes utilizavam um protocolo de Nandrolona base, cara. Sim. Pra poder não ter a ginecomastia. Tanto que a gente tem, te ver, né, o Columbo, né, teve... Ele ganhou uma olímpia com a gineco tensa. É mesmo. Tem outros atletas aí também que você via no palco no Olímpia com a ginecona, você fala, eita, pô, mas acontece, pô. Na época não tinha? Na época não tinha acesso. Exato. Então, é assim, as dosagens eram menores, os físicos eram mais bonitos, mais densos, né? Sim. Mas era um físico trabalhado. Não era um físico segredo, não era droga, não. Era um acessório. A droga, ela potencializa o que você faz. Pois é. E eles também não ficavam comendo molho diet, molho dessas coisas. Eles eram na base do frango mesmo, do arrozão. Não, eles até tinham uma dieta muito flexível, cara. Comiam mel, iogurte, fruta, pão. Comida de verdade, né? Comida, cara. Mas era comida. Era comida, cara. Comida, comida. E treinavam muito duro, né? Treinavam muito duro por anos. A gente tinha, pô, o Arnold no Pumping Iron, ele tinha já, pô, sei lá, de 20 anos de treino. O cara tinha muitos anos de treino, você tá treinando há seis meses, campeão. Você quer ter um bíceps de 45, calma aí, pô, segura a onda. Pois é, não dá. Segura a onda. E agora, na parte dos fármacos, a gente tem também a questão de tiroidiano, que ia saber também, você não gosta muito do T3, né? Você prefere o uso de T4? É, na verdade depende, cara. Eu não uso os tiroidianos pra lipólise. Eu uso pra sinergia. Tá. Então a gente tem, por exemplo, a trembolona. Ela causa baixas no T4. Ela causa. Isso é característica do pharma. Como eu disse, ela é misteriosa. Então você utiliza trembolona, o T4 começa a cair. O GH, o T4 também começa a cair. Então você usa, eu uso ela como forma de sinergia. Quando você coloca uma suprafisiológica de T4 no GH ou na trembolona, você tem uma lipólise absurdamente aumentada. Então eu só utilizo nesses casos. Não utilizo, se for pra fazer lipólise, usa outra coisa. Clemiterol, usa efedrina, usa outra coisa. Até porque o aumento do gasto calórico em repouso com o T3 e o T4 não é tão expansivo assim, né? Alguns estudos já mostraram. Não é. E você usa o T3, você vai ter um trampo desgraçado pra desmamar ele, pra voltar pra produção natural. É muito agressivo. Enquanto o T4 você arrancou em duas semanas na bala. Os exames já estão normais de novo. Sim. Entendeu? É muito mais fácil de controlar essa parte do rebote. Pois é. E questão de estimulante? Porque existe também uma briga muito grande em questão de, qual é o nome daquele remédio de plasma lá? Soltamol. Soltamol, efedrina, aí tem a clembuterol, que aí é o supra-sumo dos estimulantes. Acho que, qual você tem desses assim? É, porque é basicamente isso aí, cara. Basicamente o DNP, que aí já é o submundo do submundo, né? Exato. Pesado, né? Pesado. Então, soltamol ajuda? Ajuda. É bom. Mas é um pico muito rápido, né? Então, você tem ali, você deu aquela aspirada, vai pra esteira, faz o cardio. Como é que você percebe a sua eficácia de um estimulante? É muito fácil, cara. Você analisa o rebote. Ele não vai ter um rebote tão grande, o aerolim, né? Ele não tem um rebote muito grande, então a gente já sabe que a eficácia não é tão boa. Sim. O clembuterol, pelo contrário, você já tem um rebote mais preeminente. Então, a gente percebe que a lipólise é muito aumentada com o clembuterol. A partir do momento que você coloca o clembuterol, meu, o físico muda, semana pra semana. E falam que um estudo mostrou que acho que 80 microgramas aumentou em 30%, né? Sim, cara. Os aumentos são muito grandes, cara. Só que 80 microgramas é muita coisa. É muita coisa. Não sei como tem a gente que consegue chegar a 120. Eu acho que é muita coisa. Eu, putz, cara, na melhor das hipóteses aí, 60. Os atletas não passam disso. Outro protocolo também que eu aprendi com o atleta do aceto. Sim. Raramente ele passa de 3ml, cara. Raramente. E não precisa nem de um e-off também, né? Não, não. Isso é um ponto. Quanto maior a dose, maior a saturação. Semelhante à tringolona. Quanto maior a dose, mais rápido aquela saturação vai acontecer. Então, gradual, cara. Bota uma dose e ou você fica com ela até o final, ou você sobe assim pouca coisa e para. Faz algo ali crescente e depois você tira. Ah, precisa desmamar? Não. Tira. Já está saturado. É só tirar. Sim. Entendeu? Então, eu vou, geralmente eu manipulo de 1ml, sigo ali por um tempo, quando eu percebo que já parou o efeito, 2. Até 1,5ml, às vezes eu já fiz. Até no máximo 3ml. Às vezes nem chega nisso. Às vezes nem precisa chegar nisso tudo. Entende? A lipólise é bem aumentada, né? Só que é aquilo que eu te falei, sinergia. Enquanto ao mesmo tempo você tem ele, você tem uma tringolona, você tem um T4. Tudo em baixa dose. Aquilo ali junto faz um estrago grande. O combo fica perfeito. Pois é, se colocar um GHzinho então aí, melhora aí. Derrete. Aí fica bom. Aí fica top. O GH tem a ação de política violenta, né? Sim. Questão de outro fármaco bem comum é a metformina, né? Esse também é complicado, que tem um monte de opinião e coisas por aí. Esse aí. E como você enxerga ele? Cara. O que é o uso? Porque ele também tem o uso, até vejo você falando, né? O uso no momento certo, né? Sim, sim, sim. Como seriam esses casos no momento certo? A primeira coisa que o pessoal fala é que a metformina reduz hipertrofia. Cara. Inocência. Por causa do remitor, né? Inocência. Ah, mas foi visto no estudo que ela aumenta a expressão da MPK. Quando a gente fala em MPK, a NBOM e a MTOR aumentou a MPK. Quando a gente fala em MPK, a gente tem duas isoformas diferentes. A1 e a A2. Uma presente no fígado, que é onde a metformina atua. E a outra presente no tecido muscular. Mas, Luiz, no estudo foi visto que aumentou a expressão e perdeu mesmo massa muscular. A gente tá falando de indivíduos idosos, aquela história que eu já te falei. Qual é a amostra? É um cara idoso, deitado numa cama o dia inteiro. Você tava aí bombadinho na academia, mano. Com 3 mil de testes. É, você não vai sentir isso. Primeiro, porque jovem não tem essa expressão da MPK no tecido muscular tão relevante. É muito pouca. Mas é muito pouca. Então, ela atua no jovem na parte do fígado. Eu gosto da metformina, não pensando em lipólise, cara. Sinceramente, não pensando em lipólise. Mas, mais ligado à reposição de glicogênio, né? Pelo fato dela atuar na física, ela facilita. Tem estudos mostrando que ela facilita a reposição de glicogênio. Então, você tem um melhor aproveitamento do carboidrato. Você evita os picos de insulina. Qual que é a questão dos picos de insulina? Existem pessoas que são mais sensíveis. Eu sou uma delas. Se eu paro a metformina, e minhas dietas, geralmente, eu baseio mais com carboidrato. Eu uso a proteína um pouco mais baixa, o carboidrato mais alto, a gordura baixinha. Minha pele fica terrivelmente ruim. Por quê? Esses picos de insulina aumentam a expressão do GF1 nas glândulas sebáceas também. E as glândulas sebáceas produzem mais sebo. E aí, quem tem ali um folículo mais fechado vai ter as espinhas. Certo. Então, a metformina é muito utilizada pra isso. Ela é utilizada também pra diminuir o efeito androgênico dos fármacos, né? Então, você tá ali com o DHT muito circulante. Pode ser útil até pra mulher, né? Mulher. É utilizado off-label pra síndrome do ovário policístico. Então, ele diminui um pouco a androgenicidade. A minha preocupação em si não é essa, sabe? Eu utilizo mais relacionado à pele, mais relacionado aos picos de insulina, né? Pessoas que é mais sensível. Então, pra isso. Pra emagrecer mesmo, eu acho pouquíssimo relevante, cara. Já terminei cuttings terríveis aí com alguns atletas. Nunca nem vi uma metformina na vida. Certo. Eu defendo o quê? Ah, você defende o uso da metformina, do vifage? Sim. Usuários de GH, né? Que tem um... Vai perdendo a sensibilidade à glucose, conforme eu uso, né? É normal. Por isso que eu uso insulina junto com o GH. Que é pra poder ali, né? Fazer o transporte melhor. Ter o melhor aproveitamento do IGF1 circulante do GH. E aí, utiliza essa metformina junto pra o quê? Melhorar a sensibilidade à insulina. Esse caso é um caso número um. Caso número dois. Problema na pele. Relacionado ao androgenismo ou até mesmo à dieta. Certo. Então, esse é o caso número dois. E acho que nem tem caso número três, cara. É só pra isso. Não é pra hipertrofia, não é top. A fase de repor o glicogênio, de fato, é legal, interessante, mas dispensável também, se quiser dispensar. É mais por isso. Não é pra emagrecimento. Não é pra melhorar ou piorar a hipertrofia. É só pra isso, pô. E não, ela não diminui a hipertrofia. Não diminui. Se ela inibe a hemitória, é pra eu pesar cinco quilos. Pesar é igual na época de salva-vidas, né? Ah, é. Salva a capa do grilo. Era da vida desse dedo. Que é feio, né? E agora vamos entrar um pouco na parte de SARMs, pra gente ir já encerrando. Mas não só SARMs, mas também outros que se misturam com SARMs, né? São chamados do SARMs. São chamados, o Ibutamorém, por exemplo, né? Qual que é o nome dele? MKGH, né? Ah, sim. MK677. MK677, isso. Ele também, ele tem uma ação, a ideia dele tem uma ação similar à do GH, né? É, sim. O MK677, ele foi criado pra que tenha pulsos de GH. Só que qual o grande problema dele? Esse pulso não tem hora pra acontecer. Você tá aqui na fila do banco, daqui a pouco você começa, mano. E quem toma GH sabe a fome que dá incrível, cara. A glicemia baixa, né? E aí você começa com a fome, uma fome, uma fome. Então é do nada. O problema do MK é esse. É uma fome descontrolada, o pulso é descontrolado. Ele vem a qualquer hora. E se você achar um plantação de milho verde, você mói o milho todinho no dente, cara. Eu não consigo usar. Chegou a usar já, né? Já, já. Tem protocolos muito bons de MK677, mas muito bons. Com slim é melhor? Com insulina. Com insulina. Cara, já vi protocolos incríveis assim, sabe? Inclusive utilizando trembo, cara, junto. Tipo no off-season. Então, cara, já vi resultados incríveis assim. Só que, meu, primeiro lugar tem que controlar a fome. Se tu não consegue controlar a fome... Se você tá aí no cutting, lascou. Não dá. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Segundo lugar, ele... Conforme esses picos de GH acontecem, a sensibilidade à glucose também vai ficar afetada. Então você precisa fazer períodos on, períodos off, usar uma metformina, beberina. Então você precisa cuidar da sensibilidade à insulina, porque esses picos fazem com que ela fique afetada e você pode começar a ficar gordinho no meio do processo. Então é delicado. É um fármaco delicado. Não dá certo pra todo mundo. É bom pra dormir, né? Tem que ter os cuidados dele. Eu, pra mim, não sirviu pra dormir porque eu acordo pra comer. Tá com fome. Nossa, rouo tudo lá na cozinha. Nossa senhora, eu apago. Queria, mas não consegui, cara. Não consegui usar muito tempo, não. Incrível. Eu usei uma primeira semana, cara. Meu BF foi de 13 pra 8. Em uma semana. Moeu. O expulso de GH moeu a gordura que tinha. Mas na outra semana ele me catou na emenda. O cara começa a comer. Não, comecei a comer demais. Não aguentei. Foi feio o negócio. E outro também muito falado é o Cardarini, que também não é. É um agonista de PPAR, né? Exato. Só que aí tem muita questão do câncer, né? Que encontrava no rato. É. Então, cara. Que é um estudo também mal... Não é que é um estudo mal conduzido, mas a estepulação é mal realizada, né? Então, cara. Realizada, né? O Cardarini, ele foi... Meu, se eu não me engano, foi 40 miligramas por quilo. 30 miligramas por quilo. Durante um ano, né? Durante um ano. A vida do rato. E o rato teve 3 anos. Então, é. O que acontece? É um fármaco legal, interessante. Não acho legal para anabolismo. Não acho bacana. Não faz a menor diferença. Sim. O que ele aumenta é a capacidade aeróbica. Ele aumenta muito, porque ele melhora ali a parte do perfil lipídico, né? Certo. A parte do metabolismo de gordura. Nossa. Se você pega o Cardarini, você pode pegar o cara no zimbo. O perfil lipídico dele é o pior que tem. Quando você joga ele, cara, ele levanta o perfil lipídico do cara. Então, é muito interessante. Exato depois de ter embolones, tanzolol, atletas principalmente. No pós, eu acho um uso bem válido. Certo. Agora, quando a gente fala nesses estudos, né? Ação lipolítica também. Ação lipolítica fraca. É baixa, né? Fraca. Mas, por trabalhar o metabolismo dos lipídios, né? Inclusive, ele chegou no mercado, não é todo mundo que sabe, mas ele chegou no mercado da pílula que substituiria o exercício físico. Caralho, não sabia. Foi tratada assim porque ela oxida a gordura separada. Mas não é tão, assim, relevante, não. O que que acontece, cara? Aí fala, mas o cardarine dá câncer. A cardarina, o cardarine. O bagulho lá que vocês sabem o que que é. Dá câncer. Primeiro, o estudo foi feito. Os estudos existem em fases, né? Primeiro, ele é feito em célula, em vitro. Depois, ele é feito em vivo, que é os animais. Durante essas fases, existem períodos, né? Então, existe o estudo de dose. E existe o estudo de superdose. Quando chegou no superdose, o estudo teve que ser abordado. Porque foi notado ali um aumento de células cancerígenas no corpo. O que que acontece? Foi na fase de superdosagem. Então, pô, se eu aumento a dose no talo. Igual eu te falei, se eu não me engano, foi 40 miligramas por quilo. Durante um bom período de tempo. Pô. Se você usar paracetamol nessa dose, você vai derreter tudo. É verdade, e parece que toma ruim. Não é. Entendeu? O negócio tá na dose. O segredo tá na dose, tempo de uso. Não pode bagunçar. O que eu vi é que o tempo de uso no rato é como se fosse um terço da vida dele. É como se a gente usasse cardarine por 30 anos. Exatamente, cara. É foda. Você tem que adaptar a escala e a dose, né? Pra poder ter uma aplicabilidade real do estudo, sabe? Sim. Mas a Anvisa não pode vir uma brecha que é um bloqueio, né? A gente tá falando do órgão que bloqueou a creatina, gente, tá? Pra quem não sabe. Nossa, ficou anos, né? A creatina, não tinha creatina no Brasil, você ia comprar creatina igual a um bandido. Exato. Porque fazia, trazia problemas renais, né? Era, cara. Foi terrível. Era no cinza. Foi terrível essa época. A galera ficou bem franga mesmo. Ou então você comprava no clandestino, importada, né? Cara, eu comprei a creatina no clandestino, é foda, né? Já compramos. Culpa da agência, né? Sim. E acho que, deixa eu ver, dos SARMs, assim, SARMs até... Cara... Não tem, é muito caro. Muito caro. Resultados pequenos. Pouco resultado. E tem colateral. Inibe o eixo. Alguns deles eu já vi casos de inibe o eixo, sabe? Niganol, né? Testolone, não é? É, como é aquele outro? Ah, sei lá, mano. Os nomes esquisitos do cacete. Também não decorei muito. Gente, o custo-benefício baixo. Alguns tem uma hepatotoxicidade bem alta. Fale os casos de hepatite. Casos de hepatite. Tá igual a Herbalife esse negócio. Herbalife também tem estudos, viu, mostrando aumento de hepatotoxicidade. Caraca. É, cara. Então, assim... Não compensa. Caro. Ruim. O efeito não é tão benéfico. E você pode ter um colateral ainda. E é pouco estudado, né? Por exemplo, aquela YK que diziam que... Pode ser que um dia tudo isso seja aperfeiçoado e fique bom. Mas agora, esquece. Melhor não arriscar, né? É o que eu falo. Você vai ser a cobaia, né? Porque tem estudos que só foram feitos em ratos. Aí você vai testar ou você tá sendo a cobaia. É, o mano... É, a gente gosta de usar uns negócios, né? De bicho, né? Mas, pô, é uns negócios que a galera já usou lá atrás. A galera já sabe. Tu quer ser o primeiro a usar? É, exatamente. Você pode descobrir a pílula mágica. Mas também você pode descobrir a mágica que a pílula faz. Que, às vezes, não é muito boa. O que eu penso é, até uma reflexão pra galera. Você tem que olhar o cara ali. O cara é fodão. Vai pegar o Chris, o Bumstead, vai pegar o Big Remy. Esses caras, eles estão ali usando o Ostarini. Estão utilizando o Sarmi? É. Não, eu tô com 140 quilos tomando o Ostarini. Não. Então, né? Não tem necessidade. Não, não tem necessidade. Os grandes atletas foram forojados até hoje, sim, o Sarmi. Não é algo tão relevante, tá? Se você quer tomar algo, assim, que faça efeito, cara, vai treinar, vai fazer dieta. Se você achar que você deve utilizar um esteroide anabólico, procura um acompanhamento, né? Faz um negócio bem feito, bem estruturado, porque... Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. O custo é em vida. A chance da merda é, ó, grandíssima. Na verdade, a chance de dar certo é pequena. E só pra gente fazer o gancho, né? Quais são os colaterais mais perigosos que o pessoal tem que ficar de olho? Eu começo por um, né? O hematócrito, né? Ah, esse aí, sem dúvidas, é o mais relevante, cara. O hematócrito, ele aumenta... É o aumento das células vermelhas, da viscosidade do sangue. Esse aumento, cara, facilmente vai... Pode causar, ali, o aumento da tua pressão cardíaca. Além de não aumentar a pressão cardíaca, por consequência, pode causar, ali, um problema vascular em você, né? Um problema venoso. Então, pô, cara, imagina, tu ter uma adaptação vascular, um defeito numa válvula, porque você não cuidou do hematócrito. Um bagulho simples que você faz o exame de 30 conto e sabe se tá alterado. É, até mais barato. Aí, e você resolve com uma simples sangria. Luiz, dá pra resolver de outra forma? Não, não dá. Corta o braço, aí tu deixa o sangue sair. É sangria, tem que fazer hemodiluição. Pede pro... É, chegar no médico, ó, hematócrito tá 54, preciso tirar sangue, tio. Tô tomando uns bagulho aí, bicho, você vai me deixar morrer? Ô, meu, eu desculpo, cara. Eu pego, compro a bolsa no Mercado Livre e faço em casa. Nossa senhora, tem que ser guerreiro. É, não, faço em casa, cara. Vai no banco de sangue, dia 1 de abril, vai no dia 1 de abril que pode. Aí tu vai lá, tu é um santo, vai lá no banco de sangue, do jeito santinho, doa o sangue. E assim, aí no final você faz lá mentir. Brasil, você doou, você fez o que tinha que ser feito. O cara não vai enfiar o sangue e você de volta. Já era. Mas não deixa descontrolar o hematócrito. Tem gente que nunca vai sofrer com isso colateral, cara. Tem gente que não tem problema com hematócrito. Mas tem gente que tem. Eu morro de inveja dos que não tem. Eu tenho. Se eu sobe facinho. Tem gente que não sobe. E eu, se eu ficar 4 meses, ele começa a alterar. Começa a dar problema, começa a sentir dor de cabeça. É, perigoso. Então, complicado. Qual outro? Perfil hipítico. Perfil hipítico a longo prazo. É, a pessoa não sente agora, né? Exatamente. Eu tenho um colega que tem 28 anos. Tem uma vida de atleta. E, recentemente, ele parou um pouco. Pegou um negócio lá que tá rolando agora aí. Foi fazer um exame. Tava com uma artéria bem obstruída. Porque 5, 6 anos ia dar pau. Olha. Então, um menino novo. Pô, eu tenho um cara de velho, mas eu tenho 28 anos. E aí, pô. Moleque novo ia ter um problema no coração com 30 e poucos. Né? Uma artéria obstruída. Ia ter um ABC, um derrame, sei lá. Um infarto. Sim. Então, pô, imagina. O que que foi? Você conversando com ele, me falou isso. Perfil hipítico, eu nunca cuidei, cara. Ah, é assim. Muito uso de trembo. Então, tem estudos mostrando que o perfil hipítico bagunçado, ele causa eventos cardiovasculares. Né? Então, o perfil hipítico é muito importante. Fazer aeróbico, cuidar da dieta. Exatamente. O aeróbico melhora o perfil hipítico. A dieta, não consumir muita gordura ruim, tá? Tentar suplementar o ômega 3, muito importante. Ajuda bastante, tá? A saúde do perfil hipítico. O treino, o próprio treino mesmo, o treino, ele ajuda bastante. Sim. Evitar comer muito lixo, né? Você quer comer uma besteira? Come uma vez na semana, cara. Não precisa ficar comendo lixo todo dia, né? Sim. A base da nossa dieta tem que ser comida boa. Comida boa. Não só pelas calorias em si, pelo efeito no físico, mas também pela saúde. Perfil hipítico, ele é silencioso, cara. Ele não dá problema tão cedo. Só que quando ele dá, é fatal. Então, tem que cuidar do perfil hipítico. É, e até um negócio que você falou de comida de verdade, né? O último book que eu fiz, eu subi pra 4 mil calorias, depois eu aumentei pra 4,500. E, assim, mano, arroz e feijão, que é uma comida básica, arroz, feijão, batata, essas coisas. Cara, meu prato ficava cheio de arroz e feijão, porque você pode comer arroz e feijão pra caralho que é pouca caloria, né? Então, se você colocar comida de verdade na sua dieta, você vai ver que, por exemplo, no meu caso, 4 mil calorias é comida pra pega. Nossa, cara, direto acontece, principalmente mulher. Eu boto a minha quantidade de comida na dieta dela e falo, não, é muita comida, eu não vou tentar comer isso não, meu Deus do céu. Eu não vou engordar? É a primeira coisa que a pessoa fala. É. E não, ela perde peso. Ela emagrece, porque comida de verdade é muita comida. Exato. Quando você faz uma dieta com comida de verdade é diferente. Você vê que rende muito. É que você vai pegar um Big Mac, o refrigerante, a batata, você vai ver que aí vai dar mais mil calorias. E ainda tá com fome, né? Porque eu, se eu vou no McDonald's, eu como três lanches. É verdade, cara. E aí você fica mesmo com essa sensação. A comida de verdade, ela te dá uma satisfação melhor. A gente tem outras questões também relacionadas ao paladar e tal, que melhora. Quanto menos ultraprocessado, mais você sente o gosto da comida, mais satisfação e prazer você sente dela. Ah, que legal. É, cara. É bem interessante. Ah, ok. Então, assim, cuida do perfil lipídico. E muita gente fica preocupada com o fígado, né? Porque... Mas o fígado, assim, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Porque ele resolve. Até hoje, eu nunca vi ninguém ter um problema sério de fígado. Exceto casos genéticos, né? Nós temos o cunho genético, né? A pessoa tá programada pra ter um câncer. E aí ela abusa num oral, por exemplo, né? Usa muito oral. Oral, ele tem uma característica mais hepatotóxica. É, o 17 alfaquilado, né? É, então. Aí você acaba tendo um aumento dessa chance e algumas vezes acontece, tá? Tumor e tudo mais. Se você tiver genética propensa, você reduz esse tempo de espera do tumor. Mas, pô, se você não tem problema, não tem histórico na família de câncer... Você tem que abusar muito, mas tem que tomar 50 miligramas de alutestim... Não, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi, cara. Pessoas aí com 400 miligramas de oral por semana e eu não vi alguma alteração importante. Sim. Dá uma alteração, mas nada ao ponto de... E outra, não existe proteção pra fígado. Não existe proteção pra fígado. Fígado nos protege. Ele é um órgão inteligente, ele se regenera sozinho. As taxas tendem a se adaptar sozinhas. Tem que dar tempo, né? É. No cruz. Tem que dar tempo. Utilizar um NAC, talvez, né? Ajuda o processo de recuperação, né? A síntese de glutationa. Aí, beleza, né? Ok. Vai ajudar a recuperar, mas não vai proteger, tá? Então não adianta. Tu tá, né? Fia numa faca aqui no braço, tomando de pirona, né? Não dá. Não vai fazer efeito. Sim. Você precisa parar e consertar depois. Mas é bem difícil, ó. Bem difícil. Problemas renais também são difíceis, né? Ah, eu nunca vi. Problema renal, acho que é mais pelo uso de diurético, né? Sim, uso diurético e finalizações, né? Finalizações, elas podem despertar algum problema renal. Geralmente, o problema renal, cara, ele tá ligado ao autoconsumo de açúcar, né? De refinados. Tá. Ele tá muito ligado a isso aí. A gente vê a galera que comia muito doce e tal na infância. Geralmente, o pessoal tem mais problema renal. Problema de cálculos e tal. Certo. Porque o processo de filtragem, né? Do corpo, ele acaba acumulando lá o restante que sobra do excesso do açúcar em minerais no rim. Tá. Bem complicado, mas o processo é chato de tirar, né? Porque, às vezes, você não vai sair na implosão, né? Sim. Mas, assim, só nesse caso, cara. Porque de ver acontecer suficiência renal é bem difícil. Tem que abusar muito de diurético, cara. Abusar muito. Diurético é um bagulho que não dá pra utilizar, assim. E não tem necessidade, né? Só uma finalização e se necessário. Se necessário, cara. Porque chegar seco, nem possível. Eu já vi excelentes finalizações que o cara não precisou usar diurético. Né? Ou, às vezes, dá pra tomar um chá de cavalinha, né? É, justamente, um diurético natural, assim. Sim. Que também deve ser levado a sério, né? Não adianta você achar que você vai tomar um diurético... Ah, é natural. Cara, pera lá, né? Não é bem assim. É, sim, necessário no momento oportuno. Sim. E só pra gente fechar, então. Pra te liberar também. A última pergunta é em relação a fitoterápico. Quais são os fitoterápicos que você mais gosta? Que você sempre deixa, assim, na manga? E por quê? Cara, eu gosto... O meu preferido é o ashwagandha. Ashwagandha, ele tem... Ele diminui bem o cortisol. A gente leva uma vida muito estressante hoje em dia, né, cara? E, pô, já cansei de resolver problemas, assim, de pessoas que estão bem estressadas. Inclusive que o processo do emagrecimento tava delicado, tava parado. Porque a pessoa se estressava, acabava comendo. Cortisol muito alto, acaba ficando, então atrapalha alguns processos metabólicos. E o ashwagandha em 400, 500 miligramas, tem estudo científico mostrando que a média e longo prazo, ele diminui bem o cortisol. Achei que precisava de mais dosagem. Não, não. Com 500 já. A dosagem em 500 miligramas já ajuda bastante, cara. A L-tirosina também, eu acho interessante, né? Faz ali uma síntese bem legal na parte do humor, na parte da função tiroidiana. De volta de 400 miligramas também. Tá. Eu acho que esses aí, cara, são os que eu mais utilizo. Praramente eu utilizo outras. Só se for algo muito específico, assim. Sim. Pô, a gente pega um corredor, né? A gente faz uma reposição de minerais, alguma coisa do tipo. Um 5-HTP, por exemplo, ele tem ali um... Ele corre de noite, por exemplo. Aí você coloca um 5-HTP de noite pra poder ajudar na dormida, né? Quando você corre, o corpo fica muito agitado, o metabolismo aumenta muito e a noite você não consegue dormir. É, eu corria. Nossa. É, o triptofano, ele ajuda a oferta de triptofano, o 5-HTP é o triptofano absorvível, né? Ele ajuda a fazer essa parte aí. Falou que ele tira a fome também. Tira? Nunca vi esse efeito, cara. Nunca vi esse efeito. Pode ser a parte do metabolismo ficar um pouco mais acelerado, né? Ele dá uma reduzida. Tá. Mas de fito, fito mesmo, o que eu utilizo é a ashwagandha e também já utilizei ginkgo biloba com efeito neuroprotetor, né? Tá. Ele ajuda, é interessante. Ginseng também ajuda o efeito neuroprotetor, mas é algo mais preventivo, sabe? Entendi. É tipo, se eu vou usar a deca, aí eu coloco, a deca tem traços neurodegenerativos, a gente coloca, assim, com precaução. Mas, assim, nunca vi ninguém ficar retardado de deca. Até hoje também. Nunca vi ninguém. Senão os caras das antigas iam ficar tudo maluquete, né? Deca base ia ficar tudo... Nossa, tudo assim. Exato. Tem um fito que eu utilizo bem que não é um fito, né? Que é o CBD. Esse aí, cara, eu trabalho à noite muitos anos. É fonte natural, pô. Não pode ser considerado o fito, né? Pode ser considerado o fito, talvez, né? Não é? Vem da planta, né? O CBD é o isolado da cannabis, né? A parte medicinal. Então eu não consigo dormir sem, cara. Eu não consigo dormir sem. Teve alguns períodos que eu tirei e tal, mas no menor sinal de mudança na minha rotina, meu sono fica afetado e o sono muda tudo, né? Sono é recuperação, sono é o anabolismo, sono é o descanso. Sem o sono adequado, você roda. Melatonina, você curte? Cara, pra mim não adianta não. Não adianta? Pra mim não adianta não. Pra mim é CBD. Eu já, ó, já tratei casos de insônia sérios com CBD, cara. Sérios. E o CBD não tem contraindicação, é neuroprotetor. Eu fui no Paraguai esses dias e a gente tava vendendo bastante CBD lá. É bem normal, assim, vende na farmácia e tal. 300 conto. Né? Tá relativamente no preço. É, mas é isso. Então bacana. Bem interessante o CBD, cara. Foi liberado no Brasil algumas apresentações, mas ainda tem um pouco de THC. THC é a parte alucinógena, eu não acho muito legal não. Entendi. Eu não curto. Tem gente que curte, beleza. Eu não curto. Sim. E ainda tem um pouco de THC no que foi liberado recentemente no Brasil. Tá. Então, eu acho que o CBD isoladamente, puta, uma ferramenta. Show de bola. Ah, uma substância que a gente não comentou nos estimulantes acabou sendo a ioimbina. Sim, sim. Você curte? Porque, assim, ela é meio nebulosa, né? Tem gente que fala que não funciona muito bem, tem gente que fala que já ajuda na gordura. A ioimbina, farmacológica, ela tem uma afinidade com os receptores centrais, tá? Ela estimula os receptores centrais. Então, os receptores ali de gordura, né? Células que ficam próximo do abdômen, no flanco. Então, a ioimbina, ela tem esse efeito ali de ligação ali. Cara, adianta? A HCL tem que ser a ioimbina de farmácia. Iomax. A Iomax, né? Que a gente encontra na farmácia a Iomax. Se você utilizar um comprimido que é 5,4mg, você pode usar 20mg da outra. Do extrato da planta. Não adianta. O extrato da planta, você vai consumir uma dose muito alta que às vezes você vai colher um colateral ali de ansiedade, dor de cabeça e não vai acertar a dose certa pra ela fazer lipólise. Então, quando eu utilizo, é bem fraco, tá? Mas ela tem o efeito, tem seu valor, né? Sim, mas... Só que... Cereja do bolo. É a cereja do bolo, justamente. Só que ela tem uma particularidade também, ela segura um pouquinho de água. Verdade, tem que tirar antes na finalização. um pouquinho de água. Então, pode ser que o efeito ali você não veja algo tão esperado. Mas ela é boa, funciona. Sim. É pontual. Só que... Ela também não espere grandes coisas. Entendi. Não espere grandes coisas. Até um caso engraçado, né? Uma vez eu fui comprar, fui na farmácia. Ah, não, tem Iomax, né? O cara tem, tem, né? Aí o cara me trouxe e o cara... Não, mas porque eu já passei uns períodos difíceis, né? Aí eu também já tive disfunção erétil, cara. Isso aqui foi bom, isso aqui foi bom. Ela é a indicação, o padrão de indicação. Ela é um fitoterápico para a disfunção erétil, cara. Exato. Mas aí foi notado esse efeito lipolítico dela. É, se você for comprar, então já se prepara que às vezes o cara vai estar tirando meio... Vai tirar uma onda de você, vai te chamar de brocha. Exato. Mas é... Mas tem que comprar a farmácia, porque... Tem que ser de farmácia. É garantido, farmagrade, certinho. HCL, é, HCL. Na verdade é porque você não acha em manipulação a HCL. Não acha. Não acha. É muito difícil de achar. Sabe? Ela na forma ali, cloridato de urbina mesmo, é difícil de encontrar, cara. Beleza. Bom, acho que é isso, Luiz. Muito obrigado pelo papo. Foi riquíssimo. E assim, se a galera absorveu o que a gente conversou aqui, assim, a gente vai salvar uns bons anos da vida. Pô, já tem meio caminho andado aí, pessoal. A gente vai ajudar bastante eles. Mas o ideal, claro, é sempre procurar um coach, né? Sim, cara, um treinador, alguém da área. Seu Instagram é pro pessoal seguir, acompanhar. Arroba o Luiz Costa A. E às vezes ele libera a vaga, muito concorrido, mas às vezes ele libera e quando libera, tipo... Gente, libera em três vagas. Vou fazer uma tatuagem, não há vagas. É difícil, é difícil liberar, mas às vezes tem, às vezes tem. Sim. E se eu não tiver, eu indico alguém que eu confio, o treinador que eu falo, esse cara é bom, pode ir lá. Porque aí você sabe que vai fazer mais as coisas certinho. Você já faz tudo, né? Faz dieta, treino... Dieta, treino, protocolo... Protocolo, se precisar. Então é isso. Valo no gato. Beleza? Obrigado, galera. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, se inscreva no canal ou então se tá ouvindo o podcast aí, se inscreva no podcast que numa próxima aí a gente tá sempre trazendo mais e mais conteúdos. Valeu. Isso aí, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.